Esse irmão aqui, ele conhece, ele era aqui da cidade, da região, ele sabe disso, e logo logo a gente vai começar a falar dessa cidade aqui, a perseguição aqui foi muita contra mim. Agora eu pergunto pra vocês, eles me perseguiram porque eu tava mentindo? Não, porque eu enganei alguém? Não, eles me perseguiram porque? Porque eu tava pregando a verdade do povo, simples assim, sem infringir as regras da CCB, no meu lugar. Josafá dizer que prega a verdade é até uma piada, como é que pode um elemento desse? Um elemento que fala que os poupes da congregação é coisa do satanás e ele tem coragem de encher o saco na congregação, aproveitando de um ministério simples que não conhece as más intenções dele, quer causar divisão, quer causar encrenca, confusão, inventando um Jesus que não tá na Bíblia, porque o Jesus que ele inventou pode ler a Bíblia toda que não acha o Jesus que ele inventou, causar divisão e tenha coragem de encher o saco na congregação e mais de 20 mil de inscritos apoiando um verme desse aí.